É assim, gente, ó, autoestima é autoestima pra homem ou pra mulher. Depressão é depressão pra homem ou pra mulher, tá? Agora, que as mulheres têm toda questão da oscilação hormonal, isso interfere? Interfere. Ah, isso é uma criança limitante. Bullshit. Vai estudar biologia e medicina pra você ver que isso é verdade. Tá bom? A gente, por exemplo, eu nunca vi, pode ser que tenha, um caso de depressão pós-parto masculino. Mas porque quem sofre todas as alterações de um pós-parto é a mulher. E as alterações são gigantescas. Então, se nós, mulheres, aprendemos a lidar melhor, a nos conhecermos melhor, a lidarmos com a nossa oscilação hormonal. Vou falar algo que eu nunca falei numa live agora, hein? Se prepara. Esses dias eu falei assim pro Júnior, tô de TPM. Aí, e eu não marco lá nenhum lugar, nenhum aplicativo e tal. Inclusive, se você usa algum aplicativo aí que fala de menstruação, até bota aqui nos comentários pra mim, que eu gostaria de saber. Enfim. E aí, por que que eu sei, né? E hoje, vou falar algo muito ítimo, tá gente? Hoje, literalmente hoje, é o meu primeiro dia do ciclo menstrual. E por que que eu sei disso? Porque eu sei ler meu corpo, porque eu sei ler minhas emoções. Então, se a mulher que tem toda essa oscilação hormonal, se ela se conhece, se ela se observa, e mais do que isso, se ela sabe lidar com isso, porque não adianta você falar assim, eu tô de TPM, vai tomar no seu cu, eu tô estressada. Não adianta, entendeu? Então, peraí, opa, eu estou de TPM, eu preciso fazer algo diferente com isso. Então, é, você se conhecer e você saber lidar com as suas emoções, é isso que a psicologia faz na sua essência, tá? Agora, é, porque é o fato da mulher ter menos autoestima do que o homem, tem vários fatores, tá bom? Mas assim, eu conheço homens que têm a sua autoestima soterrada, só que muitas vezes eles não assumem tanto quanto nós nos abrimos mais, tá bom? Mas aí, isso é um assunto como a Gabi falou, bem polêmico. Mas a resposta pra te ajudar é Puxa, peraí, deixa eu me conhecer, independente de se eu sou homem, se eu sou mulher, ou se eu sou, não importa o que, tá? E como é que eu lido com tudo isso? Outro ponto, como ajudar um homem ou uma mulher que tá com baixa... Ai, Jesus, fala, Júnior Souza. Quem falou que mulher tem autoestima mais baixa autoestima do que o homem? Será que o homem, às vezes, não tem uma certa resistência a admitir, a procurar ajuda, a se expor? Então, a coragem de buscar ajuda que as mulheres têm talvez seja muito maior que a dos homens. Então, talvez seja por isso que é dito mais sobre a autoestima da mulher do que a dos homens. Agora, se você acredita que é importante também falar sobre a autoestima do homem, como a Gi disse, não tem diferença, a gente fala também. O que fazer pra ajudar quando o homem tá com a autoestima baixa? É a mesma coisa que a gente faz pra ajudar qualquer pessoa que tá com a autoestima baixa. Tá certo? É você mostrando pra pessoa o que ela tem de bom, porque quando a gente usa o que a gente tem de bom, as nossas forças nos ajudam a superar aquilo que não tá tão bom. É assim que funciona na psicologia. Agora, eu não tô dizendo que a gente não vai olhar pras nossas fraquezas, pros nossos pontos fracos. A gente vai. Mas se eu olhar só pra isso, eu vou me sentir pior ainda. Tá certo? Tchau, 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 tchau.